Bom dia, amigos. Durante séculos, instituições e organizações existentes sobreviviam muitas gerações e assim era a vida. Naqueles tempos em que as pessoas viviam entre 30 e 40 anos. Com as conquistas da medicina preventiva, desde a melhoria nas condições de ambiente, como, por exemplo, saneamento básico, até a multiplicação das vacinas. E tudo isso somado a melhores hábitos alimentares fez com que nos últimos 100 anos os seres humanos quase dobrassem em termos de expectativa de vida. Saltaram dos 40 e poucos anos para quase 80. E com isso, e na medida em que simultaneamente a concorrência cresceu de forma monumental no mundo, não apenas pela multiplicação das empresas dentro de uma especialização, como também pela implosão das especializações em dezenas de novas especializações, o fato é que na maioria das situações as empresas passaram a viver menos do que vivem as pessoas. nas duas últimas décadas de sua vida, nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker sempre dizia, advertindo a todos nós, o seguinte, aspas, pela primeira vez na história da humanidade as pessoas sobrevivem às organizações e assim precisam decidir-se sobre o que fazer com a segunda metade de suas vidas. Ninguém mais deve contar com a possibilidade de que a empresa onde trabalha aos 30 anos ainda exista quando completar 60. De resto, 40 ou 50 anos no mesmo tipo de trabalho é demais para qualquer pessoa. Entediam-se e perdem o entusiasmo pelo que fazem. Aposentam-se no trabalho e tornam-se uma carga pesada para si próprio e para todas as demais pessoas à sua volta. Fecha aspas. Foi o que alertou o mestre. Além das empresas terminarem antes que as pessoas, Drucker chamava a atenção para o fastio da repetição e da monotonia que é permanecer-se toda uma vida numa mesma empresa. O que, e no passado, era rotina. Bom dia e até amanhã.